Já se vai mais de uma semana sem você E eu aqui lutando pra esquecer Tentando enganar meu coração Entre nós tudo se tornou um caso sério E por fim foi terminar em adultério E muita gente chama de traição Aqui todas as paredes são azuis Aquela mesma cor que escolhemos Tudo ainda está do mesmo jeito Apenas seu amor que hoje é menos Resta uma saudade sem igual Uma assa de cigarro em caracol O gosto do seu corpo está na boca Seu cheiro ainda está no meu lençol Olha que espécie de amor você me deu Me fez gostar assim me esquecer Me fez acreditar sem merecer Olha que pintamos de azul nossas paredes Deixou minha esperança toda vez Depois tirou a cor do meu viver Aqui todas as paredes são azuis Aquela mesma cor que escolhemos Aquela mesma cor que escolhemos Tudo ainda está do mesmo jeito Apenas seu amor que escolhemos Apenas seu amor que hoje é menos Resta uma saudade sem igual Uma assa de cigarro em caracol O gosto do seu corpo está na boca Seu cheiro ainda está no meu lençol Eu sei que você é menos Que o meu pranto é o seu maior prazer Sua alegria é me fazer sofrer Por seu amor por te querer Olha, você precisa só mudar mais um pouquinho Deixar de lado este seu jeito mesquinho Caso contrário eu terei que te esquecer Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes amando a gente deixa de amar Às vezes quando encontra um amor rebelde assim E tanto amor a gente acaba por odiar Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes amando a gente deixa de querer Às vezes quando encontra um amor rebelde assim E tanto amor a gente acaba por odiar Olha, você precisa só mudar mais um pouquinho Deixar de lado este seu jeito mesquinho Deixar de lado este seu jeito mesquinho E tanto amor a gente acaba por odiar Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes amando a gente deixa de amar Às vezes quando encontra um amor rebelde assim E tanto amor a gente acaba por odiar Na 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 Meu bem, eu queria que você voltasse ao menos pra buscar Alguns objetos que na despedida você não levou Um batom usado caído no canto da penteadeira Um vestido velho cheio de poeira Jogado num quarto com marca de amor Vestido de seda o seu manequim também me deixou Aí no cantinho não tem mais valor E não tem aquela que tanto te usou Eu também não passo de um trapo humano sem minha querida Ousado e jogado num canto da vila Tãozinho que faço sem meu grande amor Eu já nem acendo a luz do meu quarto quando vou deitar Por que no escuro não vejo no espelho os meus olhos chorando Não vou na cozinha pra não ver dois copos vazios na mesa Fazendo lembrar com tanta tristeza a última noite que nós nos amamos Vestido de seda o seu manequim também me deixou Aí no cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não passo de um trapo humano sem minha querida Ousado e jogado num canto da vida Não sei o que faço sem meu grande amor Amigo 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 Amigo, se você já bateu nela, não dá mais pra consertar, o que passou não volta mais. Amigo, largue as mãos, pense direito, não repita o que foi feito, nunca mais olhe pra trás. Sim, supondo que ela se vá, você deve deixar, porque tudo acabou, esqueça e não se atormente, caminhe pra frente, encontre outro amor. Porém, se ela der o perdão, e ainda resolva ficar, de novo não torne a bater, pois quem ama você não merece apanhar. Amigo, pra chegar a esse ponto, tanta coisa aconteceu, eu me ponho o seu favor. Amigo, não se bate em quem se beija, pode ser que ela esteja, desejando mais amor. Amigo, supondo que ela se vá, você deve deixar, porque tudo acabou, esqueça e não se atormente, caminhe pra frente, encontre outro amor. Amigo, porém, se ela der o perdão, e ainda resolva ficar, de novo não torne a bater, pois quem ama você não merece apanhar. Amigo, não se bate em quem se ama... Amigo, não se bate em quem se ama... E só te abrindo... E só te obedecer, sair... Fui pai, amor, amigo, fui corpo, dampar e abrigo, não vai mais ser assim. Entenda se quiser, encontrar o que vier Mas hoje eu vou chorar por mim Te amo, mas adeus Adeus, mas eu te amo E vou te amar pra sempre Pra sempre um dia mais Te amo, mas adeus Adeus, mas eu te amo E vou te amar pra sempre Pra sempre um dia mais Risquei seu telefone Troquei seu sobrenome Alguém em seu lugar Mas hoje descobri Que vou lembrar de ti A cada vez que eu respirar Te amo, mas adeus Adeus, mas eu te amo E vou te amar pra sempre Pra sempre um dia mais Te amo, mas adeus Adeus, mas eu te amo E vou te amar pra sempre Você, minha luz, estrada, meu caminho Sem você não sei andar sozinho Sou tão dependente Sou tão dependente de você Chama que alimenta o fogo da paixão Juva que molhou teu coração Sou tão dependente de você Vem, meu céu, meu pão de mel Meu bem querer Vem, meu céu, meu pão de mel Meu bem querer Agora Ai, 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 ai Você é minha luz, estrada é meu caminho Sem você não sei andar sozinho Sou tão dependente de você Chama que alimenta o fogo da paixão Chuva que molhou meu coração Sou tão dependente de você Vem meu céu, meu pão de pé Eu vim querer Vem meu céu, meu pão de pé Eu vim querer Ai, 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 esse amor é bom demais Ai, 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 esse amor é bom demais Ai, 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 esse amor ficou em mim Ai, 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 esse amor não vai ter fim em você Ai, 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 esse amor é bom demais Ai, 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 esse amor marcou demais Ai, 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 esse amor, esse amor ficou em mim Ai, 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 esse amor, esse amor não vai ter fim Esse amor não vai ter fim Esse amor não vai ter fim Já falei pra você Que esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido E vai te arrancar tudo, te deixa perdido por ressentimentos Em um ciclo vicioso de briga, desfechos e reviravoltas Acho melhor perder Um pedaço da vida do que a vida inteira, isso eu garanto Já assisti esse filme que sempre termina com choro e gemido Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder, você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos água e fogo Em parte combinamos, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai com a de tudo, bagunça na calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos de nos beijar agora Acho melhor perder Qual partido perder, você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos água e fogo Em parte combinamos, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai com a de tudo, bagunça na calma Feito um maremoto que sai com a de tudo, bagunça na calma Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com a de tudo, bagunça na calma Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai com a de tudo, bagunça na calma Fechando o indeciso, sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo e menos e nos beijar agora Ontem com saudade na cabeça Eu deitei pensando no pé Sem saber onde andará Errei, compreendi esta verdade A pessoa com saudade perde tempo em se deitar Dormir e quem disse que eu fude A não ser que tudo mude Eu não durmo nunca mais Saudade é uma dor tão caprichosa Chega a ser deliciosa Momento em que dói mais Ontem fez um dia que brigamos Um dia só e já me sinto louco Parando pra pensar parece pouco Deitando pra dormir parece tanto A gente quando ama sem sucesso O sono pra chegar nunca tem hora Além desta saudade que apavora Existe a incerteza do regresso Ontem ao deitar na própria cama Eu tentei fechar os olhos E pensar em mim somente Porém Eu até de mim esqueço Um amor tem alto preço Vale mais do que a gente Viver Tudo é muito relativo Nem o sono é possível Quando a saudade aparece A vida já não tem qualquer sentido A gente se reperdiu No lugar que mais conhece Ontem fez um dia que brigamos Um dia só e já me sinto louco